Pessoal, como vocês já devem saber, recentemente nós adotamos um lindo gatinho pretinho, o Café! Quero café! E como somos bons gateiros, nós sabemos que cada gato aí tem suas características próprias, dependendo da sua pelagem. E por isso hoje nós vamos falar sobre os maravilhosos gatos pretos e as suas características únicas. Oi você! Sejam bem-vindos ao Diário da Família Moderna! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal! Ou, se você caiu de gaiato aqui, eu sou o Jackson. Eu sou o Rafa. E no nosso canal nós mostramos o cotidiano de uma família moderna, composta por dois pais e quatro gatos. E se você chegou até aqui é porque você também é pai ou mãe de gato, ou você deve estar pensando em adotar um também. Brincar! Vamos brincar! Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aí no like e se inscreve nesse canal, pra você ficar sabendo sempre que tiver vídeos novos. Então, chega de recados e vamos aí ao conteúdo de hoje, que é 5 características dos gatos pretos. E pra começar falando dos gatos pretos, vamos falar das suas características físicas. Os gatos pretos, eles têm uma pelagem completamente escura devido à melanina em seus pelos. Isso significa que eles são literalmente pretos, da cabeça aos pés. Eles também costumam ter os olhos amarelados, assim, um amarelo bonito, ou verdes. O que dá a eles um olhar hipnotizante. Mas, além disso, né, algumas raças de gatos pretos têm características distintas, como o Bombai. E outra característica interessante é que, em certas condições de iluminação, é possível notar variações sutis na cor do pelo dos gatos pretos, como tons de marrom ou azul escuro. É como se a cor deles, preta, ganhasse vida. É isso, né, Rafael? Eles ficam brilhosos. Eles ficam ganhando vida, o preto deles. E se for bem alimentado, assim, bem cuidado, fica mais brilhoso. Mais brilhoso. O pessoal tem falado lá no Instagram, no TikTok também, que ele fala, nossa, como tá bonito, brilhoso o pelo desse gato. É igual o cabelo, né? Quando a gente cuida do cabelo, ele fica brilhoso. Os teus cabelos estão muito bonitos, Rafael, por sinal. Você tá gostando dos meus cachinhos? Tá muito lindo, está muito lindo. Tô me sentindo uma das mulheres do ABBA. Elas tinham os cabelos assim, né? Volta pro assunto, Jace. Ah, desculpa. E vocês sabiam que o pelo dos gatos pretos oferece a eles também uma proteção solar? Não sabia. Mas sim, pessoal. Como nós humanos, os gatos e os outros pets, em geral, também sofrem com as altas temperaturas. Pois é, a radiação ultravioleta afeta os animais, assim, do mesmo forma que afeta a gente, né? E pode causar alguns problemas de pele numa exposição constante ao sol. E como a gente acabou de dizer, o gato preto possui muita melanina em sua pele, o que pode ajudar a reduzir a chance de queimaduras solares. Pois é, a melanina, ela é particularmente importante na pele, né? Pois protege as células dos raios ultravioletas do sol. Então, quanto menos melanina, menos cor terá o pelo e a pele do cão, né? Ou do gato. E mais sensível ao sol esse bichinho aí, esse animalzinho será. Não quer dizer que a pele, né? O pelo fica mais branco, né? Ele fica mais branquinho. É, quanto menos melanina, menos cor vai ter o pelo do pet. Acho que é isso. Mas o branco não é uma cor? Boa pergunta. Ele vai ficar transparente? Não, não. Transparente não. É que o branco é muita luz. O preto é ausência de luz. Física. Fontes. Vozes da minha cabeça. Inteligência pura. No entanto, eles ainda precisam de proteção adequada contra a exposição excessiva do sol. É importante proporcionar arestos de sombra e limitar a exposição direta aos raios solares. Principalmente em dias quentes. Assim como com as, né? A gente, quando tá muito quente, a gente se esconde. Inclusive, tem protetor solar também pra gato, né? Tem, tem. Aham, tem protetor solar. Se você costuma sair bastante com seus pets aí pra fora. Principalmente cachorro, né? Cuida dos bebês. E gato, minha nossa veterinária recomendou que se o gato fica também assim, uma varanda, um lugar assim, tomando sol, se ele for muito branco, tem que dar protetor também. É claro. E os gatos pretos também são cercados aí por muita superstição, né? Muitas culturas associam eles com azar, má sorte. É, quem nunca ouviu dizer que gato preto dá azar? É absurdo! Inferno! Isso acontece porque na Idade Média existia o mito de que as mulheres que não seguiam as suas doutrinas da igreja eram consideradas bruxas, né? Mulheres que aí eram diferentes, né? E elas, eles acreditavam que elas podiam se transformar em gatos. Gatos pretos. Eu que queria me transformar num gato preto. Eu também. Eu sou um gato preto. Quem não gostaria de ser um gato? Eu sou um gato preto. Eu também. É! Você não é um gato preto, Rafael. Eu sou um gato preto. Você é um gato preto com a cara branca. Tá mais pra um frajola. Ah! Eu tenho só as mãos e a cara branca. É, tá bom. Sim, pessoal. E muita maldade foi cometida contra os bichinhos. Porque ver um gato preto era quase como se a pessoa estivesse vendo uma bruxa. Seria bom? Uma uíca, assim. Uma uíca. Na minha época, eu era uíca. Ah, mas na Idade Média isso era um pouquinho estranho. Eles não gostaram. Eles queimavam. Eles queimavam os uíca. Absurdo! Mas, em outras épocas, os gatos pretos eram sagrados, como lá no Egito, em que a representação da deusa gata egípcia Bastet era a de um gato preto. E que a gente já comentou um pouco sobre isso nesse vídeo que aparece aqui no card aqui em cima. Dá uma olhada lá depois. Em outras culturas, como a escocesa, por exemplo, os gatos pretos trazem boa sorte e os marinheiros adoravam ter um gato preto a bordo do seu barco, porque era sinal de boa fortuna. Isso deve estar relacionado até com o fato do gato caçar ali, os ratos que estavam dentro do navio, né, provavelmente. Muito rato! Eles achavam que estava trazendo sorte, mas na verdade estava espantando uma peste. A praga. E realmente, né, menos rato no navio significava que tudo ia rolar melhor na viagem. É! Mas, não só na Escócia, mas também na Inglaterra, se acreditava que se um dos noivos recém-casados cruzasse com o gato preto, ele ia trazer pra ele sorte e prosperidade no seu casamento. Ou seja, existiam culturas também que viam o gato preto como um sinal de sorte. E errados não estão. Porque gato preto traz muita sorte. Nosso gatinho preto tá trazendo muita sorte pra gente. Tá trazendo muitos conteúdos legais pra vocês. Sim! Tá trazendo aí incentivo pra outras pessoas adotarem os gatinhos pretos também. Então, até agora a gente só teve sorte. Só sorte! E já que você falou de adoção, Rafael, até hoje essa superstição, ela atrapalha a adoção dos gatinhos pretos, que geralmente são os que são mais abandonados aí em casas de adoção. O gatinho preto e o frajola. Acho que o frajola, por ser um gato mais comum, mas o gato preto em especial por causa dessa superstição. Que acho que ele vai trazer azar. Enfim, a gente já escolheu adotar um gatinho preto exatamente por causa disso. Porque como a gente sabe que são os mais abandonados, a gente falou não. A gente quer um pretinho pra chamar de nosso. É, tanto que na casa da minha tia, onde nasceu a salinhada, tinha um murisquinho, tinha um branquinho assim, fofinho, e tinha o preto. No mundo em geral, assim, provavelmente ele seria o último a ser adotado. O pessoal ia pegar um, pegar outro, outro. E ele ia ficar pra aquele que optasse mesmo pelo pretinho. Desumano, desumano. Mas como a gente agora tem um gatinho pretinho aqui em casa, e mais uma boca pra gente sustentar, a gente ativou o botão aqui no nosso canal de Seja Membro, pra que você que tá assistindo a gente aí, possa se tornar parte dessa família. É uma família legal, né, Rafael? Sim. A gente é levemente caótico, a gente é levemente louco, mas a gente é legal. A gente é bonzinho. Poucos tradicionais, mas trazendo aí alegria pra sua vida. E o YouTube aqui, ele chama de membro, né, mas você não vai ser um membro da nossa família, você vai ser um familiar de verdade. Então você pode tanto pegar o pacote pra ser um primo, você pode pegar um... o primo é de terceiro grau, assim, né? Segundo grau. Segundo grau. Agora o parente já é aquela pessoa mais próxima que você vê com mais frequência. Ou você pode ser também madrinha ou padrinha aqui da nossa família, né, pra apoiar nosso trabalho. Eu escutei teu estômago roncando. Minha barriga roncou. Mas vocês já são de cada. Você tá com fome? Tô com um pouquinho de fome. Vocês fazem parte da família. É. Então, se você puder contribuir, lá na página do canal tem o botão Seja Membro, ou a gente vai deixar o link aqui embaixo pra você conferir as vantagens que tem ser um primo, um parente, ou até um padrinho, uma madrinha. Gente, ajuda a gente. A gente precisa colocar ração na boca dos nossos gatos. Vem fazer parte da família com a gente. Vem fazer parte da família! Poxa, a gente é tão legal. Vamos falar isso junto, pra ficar bonito? Vem fazer parte da família com a gente! A gente é legal. Uau! Era pra ser emocionante, virou um traumatizante, né? E você sabia, Rafael, que tem gente que ainda acha que gato preto não tem raça? Que é um gato preto. Desdenham dos coitadinhos do gato preto. Será que é porque tem outros gatinhos? Outras raças que tem uns pretos perdidos no meio? Exatamente, mas a gente tem uma raça específica de gato preto. Mas apesar das pessoas acharem isso, na verdade tem sim, gato que é preto, que tem essa raça específica. O café é de raça? Não, o café já não é de raça, ele é o tradicional gato brasileiro. Gato brasileiro sem raça definida. Miscigenação, né? Todos os nossos gatos, nenhum deles tem raça, gente. A gente pegou os gatos sem raça definida. Por quê? Porque a gente ama eles, a gente não ama raça. Não era de bonito, era de adotar mesmo. É, é, nossos filhos. Você escolhe filho? Eu não escolho filho. Se você escolhe filho, é um absurdo! Tô revoltado. A gente nunca parou pra pensar, né? É uma coisa meio fora, assim, da nossa realidade. Nunca parou pra pensar. Ai, vamos pegar um gato, assim, só o preto, justamente pra poder ajudar nessa questão do estigma e tal. Mas o Mitz veio, daí veio o Bob, veio o gatão. A gente nunca pensou, ai, eu queria um gato que fosse peludão, um persa. Não, a gente peludou por amor mesmo. Eles foram surgindo na nossa vida. A emoção estranha é a realidade. Mas esse gato, então, né, que ele tem uma raça específica e essa raça é, né, preta, ele é chamado de Bombay. É Bombay ou Bombain? Ai, boa pergunta. Eu acho que é Bombay. Bombay, Bombay. Bombay. Vamos falar Bombay. Se for Bombay, você escreve aí nos comentários que a gente tá errado. E esse gato, ele lembra a mim meio que uma pantera. Na verdade, assim, como se fosse um filhote de pantera, né? Mas a comparação é só física, porque é um gato bem mansinho, bem bonzinho, bem sossegado. É, ele é um gato musculoso, a cabeça é redonda, as pontas das orelhas são redondas, os olhos, o queixo e até mesmo os pés são redondos. A pelagem do Bombay é curta e brilhante. Quando a pelagem está em perfeitas condições, parece até um couro invernizado. Deve ser bonitão. Vocês estão vendo aí, né? Que o Bombay, ele é imponente. Mas como a gente estava falando, né? Fora esse Bombay, que tem essa característica de ter a pelagem preta, a gente tem pelagens pretas em outras raças também. Como, por exemplo, o Persa, o Mane, que é aquele gato gigantão, né? Aquele gato grandão. Tem variações dele que são de pelagem preta também. E também o Angorá. Esse é um gato também que costuma aí ter algumas variações, onde que ele tem a pelagem preta. Mas essas são só algumas raças, porque a gente tem várias raças que tem pelagem preta também. É, se for pensar bem... Será que aquele Sphinx tem? Bom, se tiver, vai aparecer aqui. Vamos ver se a gente acha uma imagem. Não apareceu? Não tem! Mas, gente, qual que é a personalidade? Como que esse gatinho, ele é? Como que é um gato preto aí na sua vida? O nosso é meio biruta, né? É, o nosso ele é caótico, gente. Mas ele é um filhotinho. Mas ele é filhotinho ainda. É, filhotinhos, no geral, eles são meio birutinhos. Eles são peraltas. Vamos ver como ele vai ficar. E a gente tem que pensar assim, né? Cada gato tem sua personalidade própria, independente de cor, independente de gênero, signo. Cada um tem seu jeitinho. A gente tem que levar isso em consideração. Mas os gatos pretos, como animais de estimação, eles são carinhosos, brincalhões. E segundo relatos de quem tem o gatinho preto, eles costumam ter uma relação muito próxima com os seus donos e são muito agradecidos. Bom, isso a gente logo vai descobrir, né? Se eles são agradecidos. A gente tá com o gatinho pretinho que, por enquanto, ele tá feliz. É, mas eu sinto assim, um pouquinho dele... Agradecido? Bem carinhoso. Ele fala obrigado pra você quando você faz carinho velho? Eu não queria dizer, mas às vezes sim. A Lucy cresce. Não, mas sabe quando você sente o gatinho? Terapia, terapia urgente. É que ele gosta de ficar muito com a gente, assim. Dá pra ver quando a gente chega lá no quarto que ele vem, assim, e fica feliz que a gente chegou lá no quarto. Porque como vocês sabem, se vocês estão acompanhando... Se não estão acompanhando, dá uma... Dá uma... Como é que fala? Uma maratonada nos nossos vídeos. Que a gente tá fazendo toda a adaptação aí do gatinho e ele ainda está preso lá no quarto. Mas será que essa semana ele sai? Eu acho que essa semana ele sai, gente. Fiquem atentos. Fiquem atentos que essa semana a gente vai levar pro veterinário, vai fazer ali os últimos reforços e exames de vacina, de contato com o Vivifel, enfim. Vai ser uma loucura. Essa semana a gente tá numa correria. Vai dar tudo certo. Se tudo der certo, pelo meu bom Deus... Graças a Deus. Na quinta-feira, ele se encontra. E o vídeo sai aqui quando? Ah, daí tem que tá no canal. Você tem que se inscrever e ativar o sininho. É, meu amor. Você acha que a gente vai dar tudo assim? De uma beijada pra você? Não. Quando o vídeo sair, fica atento. Não é maldade. É que a gente não sabe se vai dar conta de editar. É difícil de dar uma data assim, né? É uma loucura. É absurdo! Relaxa! Mas voltando aqui pro assunto, o gato, não se tem nenhuma comprovação científica, nenhum estudo específico sobre isso. Mas se acreditam que ele seja, assim, um pouco mais tímidos e um pouco mais desconfiados das pessoas. Eles falam isso porque, se você pensar no histórico do gato, ele foi muito perseguido durante a Idade Média, no passado, né? Então, gatos muito manso, assim, que aceitava bem a presença do ser humano, era mais fácil das pessoas pegarem e... Mas os gatos tímidos, os gatos que tinham mais medo, que fugiam, em vez de ficar ali mansinho, sobreviviam. Então, a tendência é que os gatos pretos, hoje em dia, tenham um pouco mais dessa característica, mas nada a comprovar. E uma outra coisa que os donos de gato preto fazem é que eles são muito barulhentos quando eles estão no período do Silhassa. Eles são muito barulhentos, eles querem sair, eles querem engandaiar. Então, gente, se você tem um gatinho preto aí na sua casa, que você cuida dentro do apartamento, castração. Precisa castrar os gatos, né, Rafael? É bom pra saúde deles e diz que a castração evita daí esse comportamento um pouco mais animado, com vontade de sair. Apartamento, casa também, né? Qualquer lugar que você mora, o ideal é você castrar. Mas, como a gente já disse, eles são muito brincalhões, Rafael. Pois é, e eles gostam muito de, até por ser preto, né? Eles gostam de brincar no escuro. Exatamente, porque eles conseguem se camuflar, Rafael. O gato preto consegue se camuflar, né? Eles gostam da bota, você sabe quando você tá andando ali no escuro, meio na bobeira, quando vê tem um negócio que dá na tua perna. É o gatinho querendo brincar com você, porque ele sabe que ele tá camuflado. Ou seja, os nossos gatos antigos aqui de casa que lutem. Porque de noite a gente vai apagar essa luz e só vai dar o café pulando em cima do mito do Bob e do gatão. Bom, pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado desse conteúdo e aprenderam um pouquinho mais sobre os gatos pretos, porque, afinal de contas, eles são gatinhos muito especiais e merecem todo o amor e cuidado. E se você tem um gatinho preto, ou se você conhece alguém que tem esse gatinho, manda esse vídeo pra essa pessoa, né? Ou deixa aqui nos comentários. Como que é o gatinho na tua casa? E essas características batem com o que você falou? Conta aí como que é a tua experiência com o teu pretinho. Vocês viram que tem um gato dormindo lá em cima? Chegou no final do vídeo, mas... Vocês viram que tem uma bola... Na verdade, parece uma coxinha, mas não é uma coxinha. É o Bob? É o Bob. Ele está dormindo lá. Que fofinha! E se chegou até aqui nesse vídeo, gente, é porque vocês gostaram do conteúdo. Então, se vocês quiserem ver mais conteúdo sobre gatos, ou um pouco mais sobre a nossa família, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Segue a gente também lá nas redes sociais pra acompanhar em primeira mão tudo o que tá acontecendo na adaptação e também pra acompanhar um pouquinho da nossa vida no arroba Rafa, do Mica, Jack, do Mica, Instagram, TikTok, a gente faz vídeos também bem legais lá. Acompanha a gente lá também. Então, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Oi, gatão. Oi, eu vim aqui dar um oi pro pessoal também. Viva! Tava faltando você mesmo. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Esperamos vocês nos próximos e... Tchau, você! Tchauzinho, gatão. Tchauzinho, gatão. Tchau, você! Será que a gente vai falar um dia dos gatos brancos de olhos azuis? Ah, se você quiser, deixa aí no comentário. Deixa aí no comentário, gente. Se você quiser saber um pouco mais das características desses gatão bonitos aqui, ó. Aqui, você tem o cheiro. Aqui, você tem o cheiro. Aqui, você tem o cheiro.